O que é que eu vou fazer? 5 e meio. 5 e meio. Aqui uma hora você me levanta. 5 e meio tem que ligar pro cara. Deixa eu ver o tamanho que é. Olha esse canto chamado. Estou filmando viu. Vai falar né. Estou filmando. Corre. 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 Gruda no chute. Gruda no chute. Gruda aí. Estou louco tio. Vai queimar computador na vontade hoje. Opa. Olha queimar queimar TV. Apenasada também não pega o raio. Não? Não pega. Gruda. 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 Quando você quer ir? Não. O que é? Onde você quer ir? Quer ir lá? Quer ir lá? Quer pular? Quer ir pular lá? Então vamos lá pular. Deixa eu fechar o rio, segura aqui. Maia! Maia, você no carro! Maia, viva! O que é que você quer fazer? Eu quero ela. Eu vou pegar os equipos. Porque é que você quer colocar os equipos que eu tenho. Então, o que é que você quer fazer? Olha o que eu mandei. Olha o que eu mandei de mensagem pra ela, olha. Olha o que eu mandei de mensagem pra ela. Vejou. Vejou. Ta filmando? Olha. Tchau, Maria! Aí já é. Olha o carrinho andando pra fazer. Fui pra eles mal aí. Eu vou olhar aqui. Tchau. 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 Pai do céu! Posso chupar, Jéssica? Você já vê pedras assim? Já Eu já vi, mas tem que ir aqui Olha lá o tamanho da filha Olha aqui, você é o máximo do carro Olha lá, vai lá que dá pra você filmar melhor Olha aqui, olha no chão Olha aqui Olha aqui Olha ali O máximo fim do mundo é agora, viu? Olha aí, olha lá Olha aqui atrasado Nossa, pegou na minha perna Nossa Não, deixa eu morrer Daí que cai um granito de gelo, né? É Nossa, foi isso Vai valer o celular Uma vez eu tava aí eu não vou chiquinho E... aqui na Tava aí eu não vou chiquinho Na... Pra fazer uma gigante ali Rapaz, o chão ficou até essa altura aqui De pedra Mas show, seu Os carros Não vão aqui na chapa Tá molhando tudo Ele vai pra cá, mano Tem que levar o que lava A roupa Faz tempo que não toma banho, né? Tá só